É o momento da gente conversar com ela, Simone Oliveira, que traz as informações da nossa região. Olá, Simone, bom dia pra você. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Em Martinho Campo, no centro-oeste de Minas, uma batida de frente entre dois carros matou uma pessoa e deixou outras duas feridas na rodovia MG 164. Segundo a polícia militar rodoviária, um Fiat Uno seguia sentido Pompel e invadiu a contramão, atingindo um polo. No Uno, estavam o motorista de 22 anos e um passageiro de 26 anos, que ficaram presos às ferragens. O condutor foi socorrido até a chegada do helicóptero do corpo de bombeiros, mas não resistiu e morreu no local. O condutor do polo ficou gravemente ferido. Em Divinópolis, um homem de 31 anos foi morto a tiros durante uma festa em um sítio. A perícia da polícia civil constatou que a vítima tinha cinco perfurações causadas por disparos de arma de fogo, sendo elas uma na cabeça e quatro no antebraço direito. Os autores ainda não foram identificados. As causas do homicídio não foram divulgadas. Em Bom Despacho, a Polícia Rodoviária Federal resgatou 92 pássaros que estavam sendo transportados no porta-malas de um carro na BR-262. Dois homens foram detidos por crime ambiental. Dentro do veículo, havia 22 canários da terra, 15 pássaros pretos, 51 filhotes de araras, duas maritacas e dois filhotes de coruja. O motorista confirmou que pegou as aves em Goiás. As aves foram entregues para a Polícia Militar de Meio Ambiente. Uma carreta ficou destruída após tombar e pegar fogo na BR-262 entre Nova Serrana e Pará de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, após tombar, o veículo pegou fogo e as chamas se alastraram para a vegetação às margens da rodovia. O motorista da carreta, de 38 anos, sofreu ferimentos leves. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Medeiros, um temporal atingiu a cidade na tarde do último sábado e causou muitos estragos. A forte chuva teve duração de uma hora e meia e provocou o destelhamento de várias residências. Ninguém se feriu. A estrutura da feira gastronômica do Queijo Canastra, evento que estava acontecendo nesse final de semana em Medeiros, também foi comprometida. O show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano foi preciso ser adiado. Em Cláudio, um homem foi multado em 28 mil reais por corte de árvores de arueira. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, após denúncia, os militares multaram o homem de 52 anos. Ele havia cortado 107 árvores em sua propriedade. Conforme a polícia, a espécie vegetal arueira está protegida por lei. A arueira é uma árvore natural da América do Sul que pode ser encontrada no Brasil, desde Pernambuco até o Rio Grande do Sul. Ela cresce nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. No lago de Peixoto, entre os municípios de Claraval e Ibiraci, o corpo de bombeiros procura por uma mulher que teria desaparecido após uma embarcação ter virado. Os militares disseram que no chamado recebido, o solicitante informou que após a embarcação virar, todos conseguiram sair. Mas uma mulher havia afundado. A vítima seria uma mulher de 65 anos, moradora de Franca, interior de São Paulo. As buscas começaram na tarde do último sábado. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.